Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês para discutir o impacto da sanção da lei 764 que permite a diferenciação de preços. Na realidade essa é uma demanda do setor de comércio e serviço que já dura cerca de 10 anos quando o setor de comércio e serviço percebe que todo tipo de engessamento prejudica a liberdade e definição de políticas e estratégias empresariais. Essa medida ela tem essa característica de trazer essa flexibilização e é uma medida que permite que os empresários possam definir sua estratégia de fluxo de caixa, principalmente no momento em que os empresários têm um custo médio de transação entre 5% e 7% por receberem cartão de crédito. Então não há por que não permitir que esse custo ele fique apenas para aquelas pessoas que querem pagar com o tipo de meio de pagamento que são os cartões de crédito e permitam que o empresário possa repassar a redução do custo para o preço final cobrando um preço menor. Nós, sexta-feira, concluímos uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas junto com o SPC Brasil, onde essa pesquisa mostra, primeiro, que 77% dos brasileiros têm a prática de pedir desconto. Então isso é algo que realmente é bastante cultural no nosso país. E cerca de 75% dos empresários estão adotando esse tipo de prática. Portanto, permitir que o empresário possa adotar estratégias diferenciadas com relação à política de preço é algo importante. Outro aspecto importante que essa lei vai introduzir é a questão microeconômica relacionada com a concorrência, concorrência, porque a concorrência é quando o logista adota uma política de preço que favorece o pagamento à vista, de certa forma ele está jogando uma sinalização para as empresas de cartão de crédito, para que elas possam, de alguma forma, encontrar um mecanismo para reduzir os seus custos para o empresário local. E aí eu queria deixar uma mensagem que o nosso país precisa adotar uma postura de que o emprego ele é gerado dentro das empresas. O emprego ele é gerado dentro da atividade produtiva. E aí é muito importante que as ações de governo, que as ações do nosso legislativo estejam conscientes de que quando você melhora o ambiente de negócios para as empresas, você acaba estimulando a geração de emprego e renda, consequentemente promovendo o desenvolvimento do país. Não há país desenvolvido se não há empregos de boa qualidade. E essa medida vem ao encontro desse tipo de visão. Era só. Vamos abrir para perguntas. O Rudá Moreira, do SBT. Bom dia a todos. Boa tarde agora já. Está certo. Boa tarde. Bom, então, duas perguntas para entender um pouco melhor. Primeiro, quais seriam as principais mudanças técnicas ali? O que realmente foi mudado essa lei em comparação à medida provisória ditada anteriormente? E também qual o impacto dessas mudanças no comércio e na economia? Se há um estudo, há uma previsão já da equipe econômica disso. Bem, em relação à medida provisória que foi submetida, houve apenas um aprimoramento promovido pelo relator, da medida de conferir transparência para o consumidor em relação à questão da diferenciação de preço. Em relação à questão dos impactos, eu acho que o representante da CNDL tem condições de... Então, se for olhar lá na lei que foi sancionada, então foi incluído um paráfroco, um artigo novo, que introduziu para o artigo 5º A, na lei 10.962, que o fornecedor deve informar em local e formato visível ao consumidor e ver eventuais descontos oferecidos em função do prazo do instrumento de pagamento utilizado. E com a inclusão também de um paráfroco único que aplique-se às infrações, a esses artigos, às sanções previstas na lei 8.078, que é o Código de Defesa do Consumidor. Essa foi a medida. Em relação à questão dos impactos... A última mudança... Desculpa, é porque eu não consegui ouvir isso. Se eu só chegar o seu microfone um pouco para frente também... Ah, toquei. Desculpa. Obrigada. Essa última mudança a gente não conseguiu entender. A última é referência ao Código de Defesa do Consumidor, aplique-se às infrações a esses artigos, às sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor, que é a lei 8.078, de ontem de setembro de 1990. Agora é o Fabrício de Castro, do Estadão. Boa tarde. Duas perguntas. Primeiro, eu queria saber que tipo de benefícios essas mudanças, essas medidas já trouxeram para o varejo. Vale lembrar que a MP foi editada em dezembro, então, de dezembro até agora, gostaria de ter um balanço aí do que isso, de fato, movimentou o varejo, se é que movimentou. E uma outra questão é que vinha sendo discutido no governo, o Banco Central vem discutindo a possibilidade, participando dessas discussões, sobre a possibilidade de mudar o tempo de pagamento ao lojista do cartão de crédito, no caso do cartão de crédito. Queria saber em que pé está isso, se alguma medida está perto de ser tomada, nesse sentido também de reduzir esse tempo de pagamento. Obrigado. Boa tarde. Eu vou responder a primeira pergunta, os impactos reais. Essa é mais uma medida dentro de um conjunto, esse conjunto tem uma lógica de aumento da eficiência econômica, maior transparência de preços e melhor alocação dos recursos. A consequência evidente dessa medida será a diminuição dos preços para os consumidores que pagarem à vista. Mas não só isso. Essa medida aumentará, diminuirá os preços para os varejistas e, proximamente, para todos os consumidores, por meio do aumento de competição entre os meios de pagamento. Agora, como não há bala de prata e essas coisas são difíceis de mensurar e muitas dessas medidas demoram para elas se transmitirem ao longo da cadeia, é difícil você precisar um número aqui, seria irresponsável. Eu, com o meu chapéu anterior de cientista, não ousaria neste momento. Mas vocês podem ficar tranquilos que essa medida terá um efeito significativo sobre a eficiência do setor e para os consumidores em última instância. Bem, complementando só a primeira pergunta, eu acho que, na prática, todos nós já estamos vendo a efetividade dessa lei, enquanto ainda era medida provisória. Aqui em Brasília, principalmente, a gente anda por vários comércios e identifica essa aplicação. E, naturalmente, com a sanção comércio mais organizado, ele vai acabar introduzindo de uma forma muito mais efetiva isso. Em relação à segunda pergunta, não tem prazo, está em estudo. A questão do prazo de pagamento, não tem nenhum prazo definido para a implementação da medida. O próximo é o Rodolfo Costa, do Corrê Brasiliense. Boa tarde. Eu não tenho nenhuma pergunta direcionada, então, quem quiser comentar, por favor, fique à vontade. A primeira pergunta, o, desculpa, o João Mello chegou a comentar sobre, enfim, alguma redução de preços. Eu queria saber o primeiro impacto que a Fazenda espera, ou a Fazenda e o Banco Central esperam, dessa medida em relação à inflação. Se, de alguma certa forma, uma ponta ajuda, realmente, no controle dos preços. E a segunda pergunta que eu tenho é, tanto o Banco Central quanto o Ministério da Fazenda, eles acreditam que, efetivamente, essa diferenciação de preços será feita, se o varejo, ele realmente vai repassar isso, ou se não vai usar essa medida para tentar aumentar um preço na ponta, e pegar um, enfim, pedir com algum, tornar esse desconto que, em tese, dá, aumentando o preço para fazer uma maquiagem. A medida é pró-competitiva. A gente tem que lembrar que todas as medidas pró-competitivas, elas diminuem o preço. Eu não acredito, duvido que haverá este efeito de represamento e aumento de preço médio. Vai fazer cair o preço médio, e vai fazer cair mais ainda o preço para aqueles que pagarem a vista. Isso é absolutamente certo. Não é só a lógica econômica simples. sendo uma medida pró-competitiva. Sobre impacto sobre a inflação. A inflação é política monetária. Uma queda de preço vai, mecanicamente, ter impacto sobre a inflação. Mas acho que a gente deve pensar a inflação como uma atribuição da política monetária conduzida pelo Banco Central. Posso fazer um comentário sobre o impacto para o lojista? O lojista, ele vende no cartão de crédito, só recebe o dinheiro 30 dias depois, e aí, para completar o fluxo de caixa dele, ele vai ao banco, pega emprestado a uma taxa de juros que está bastante elevada, algo em torno de 2,5% a 3%, para o varejista, ao mês, a taxa de juros. Portanto, para o varejo, poder fazer esse mix entre a venda à vista ou a venda a prazo, é muito importante para ele sair dessa armadilha da taxa de juros tão alta que está aí. Até porque nós, do setor lojista, já esperávamos que a taxa de juros acompanhasse a queda de inflação, já que a política monetária definida, ela é uma política que a taxa de juros acompanha o nível da inflação. Se a inflação está abaixo de 4%, nós estamos esperando que a taxa de juros caia também a um ritmo mais acelerado, que seja ao nível inflacionário que está aí, que é de 3,90%, 3,85% ao ano. Então, para nós, é muito importante que seja dada ao lojista a condição dele fazer a sua política. E aí a gente também espera que a política monetária acelere realmente a queda nessa taxa de juros de uma forma compatível com a queda da inflação. Só uma pequena complementação. Esse mecanismo descrito pelo senhor Everton Correia mostra claramente como a medida pode diminuir os custos para os varejistas. O varejo é uma indústria bastante competitiva. Em indústrias competitivas, a transmissão de queda de custos para preço é meio imediata. Marcela Aires, da Reuters. Olá, eu queria aproveitar a oportunidade para perguntar para o diretor da Amazzo se as expectativas colhidas pelo foco em relação à inflação que estão cada vez mais baixas estão surpreendendo o Banco Central ou estão vendo dentro de esperar? A consulta coletiva hoje é para a MP, que acabou de ser sancionada. Então, vou me instringir a comentar sobre a MP. Edna Simão, do Valor Econômico. Só queria saber se o governo vai fazer algum tipo de acompanhamento, só um complemento até da pergunta do Correio, para que essa redução de custos seja realmente repassada ao consumidor que pagar à vista. É só pela lei de defesa do consumidor ou o governo vai fazer um acompanhamento mais de perto sobre isso? E quando que a gente vai poder verificar, não sei se vocês têm estudo sobre isso, um impacto desse tipo de medida na inflação? Não sei se tem como mensurar em relação ao que é aplicado em outros países. Essa administração, o Ministério da Fazenda, pelo menos, acredita nos benefícios do mercado. Como eu disse, se o mercado varejista é competitivo, essa medida diminui custo para o varejo e diminuirá custo para o consumidor por consequência. Se a preocupação é acompanhamento a posteriori da medida, em outros mercados nós não fazemos, tipicamente. Se houver alguma razão anticompetitiva, está aí a autoridade de defesa do consumidor, que é o CAD, que poderá tomar quaisquer providências relevantes. Mas, um acompanhamento é feito pelas forças de mercado. Efeito sobre inflação, acho que já foi respondido. A inflação é a atribuição da política monetária conduzida pelo Banco Central. Mecanicamente, uma diminuição de preço para o consumidor terá um efeito na inflação hoje, mecanicamente, mas não é... este não é o efeito de primeira ordem que a gente deveria esperar, não é o foco aqui. O foco é diminuir preço para o consumidor, diminuir custos varajistas, aumentar a eficiência, aumentar a transparência e aumentar a concorrência. A última jornalista... Desculpa. Pelo Banco Central, a gente faz um monitoramento, um acompanhamento sistemático da indústria de meios de pagamento como um todo. E, naturalmente, a gente vai ver isso nas estatísticas e no acompanhamento desse processo de como está funcionando a dinâmica da indústria de meios de pagamento como um todo ao longo do tempo. A última jornalista é a Laís Liss, do G1. Eu. Eu queria só tirar uma dúvida com relação à aplicação. O desconto é facultativo? Ou o consumidor pode exigir, se for pagar em dinheiro, um desconto do consumidor, do logista? Eu posso exigir? Ou o logista é facultativo ao logista, dar essa opção? E qual que se põe a regra, por exemplo, de apresentação em local visível, ou se esse desconto for obrigatório, quais são as punições que podem ser aplicadas ao logista? Bem, é uma prerrogativa do logista, e aí, naturalmente, ele vai avaliar os custos-benefícios dessa medida. E as sanções estão no âmbito do Código de Defesa do Consumidor. Especificamente, eu não saberia te dizer quais aplicamentos, são as previstas no âmbito do Código de Defesa do Consumidor. Obrigado pela presença de todos. Está encerrada a coletiva. Nós acabamos de acompanhar ao vivo, direto do Palácio do Planalto, a entrevista coletiva com técnicos do Banco Central e do Ministério da Fazenda, após cerimônia em que o presidente Michel Temer sancionou a lei que regulamenta a diferenciação de preços ao consumidor segundo o método de pagamento. Nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações, ou na próxima edição do nosso Boletim de Notícias. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.